Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para vocês uma análise do Xiaomi Redmi 3S um equipamento ligeiramente superior ao Redmi 3 e ao Redmi 3 Pro está no top 5 de vendas online neste momento isto é muito expressivo, está no top 5 de vendas online e a minha opinião sobre este equipamento é o que vocês podem ver no vídeo a seguir. O Xiaomi Redmi 3S é no fundo um Redmi Note 3 Pro mas mais pequeno porque são visualmente idênticos, só que o Note tem 5 polegadas e meio de ecrã e o Redmi 3S tem 5 polegadas. Visualmente, a única diferença é que o Note 3 Pro tem a câmara ao centro e o Redmi 3S tem a câmara no canto. Contamos com uma cargaça traseira maioritariamente em metal tal como a Xiaomi nos tem vindo a habituar tem leitor de impressões digitais na traseira que funciona fantasticamente bem suporta dois cartões SIM ou um cartão SIM e um cartão microSD até 256GB e aqui é um ponto que o vernitor leva vantagem porque nos permite utilizar dois cartões SIM e o microSD tudo ao mesmo tempo. O LED Notificações fica situado por baixo do botão Home é a primeira vez que vejo um LED Notificações nesta zona mas gosto bastante. O ecrã é de 5 polegadas HD ou seja com uma resolução de 1280x720. Tem tecnologia IPS, não tem Gorilla Glass e eu já falei disso no vídeo do Xiaomi Redmi Note 3 Pro. A Xiaomi também já fez um vídeo a falar sobre isso e a fazer teste ao ecrã concluindo que o ecrã do Xiaomi é tão resistente quanto um Gorilla Glass. Se será ou não verdade não sei mas vocês podem encontrar vários vídeos no YouTube de testes de resistência ao ecrã. No geral considero o ecrã bastante bom, tem cores vivas e acho que a sensação ao toque é muito boa. Vem com Android 6.0 Marshmallow e com a ROM MIUI. No meu caso a 7 mas entretanto deverá receber a atualização para a 8. Se vocês comprarem agora até é possível que já traga a versão 8. Para mim a MIUI é das ROMs mais bonitas e fluídas. No que diz respeito ao hardware o Redmi 3 conta com o Snapdragon 430 que é ligeiramente superior ao Snapdragon 616 do Redmi 3 e do Redmi 3 Pro. O Snapdragon 430 do Redmi 3S tem 8 núcleos a 1.4 GHz. A versão que eu tenho é de 2 GB de memória RAM e 16 GB internos mas também existe a versão com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Tal como já referi, suporta cartões microSD até 256 GB mas para isso tenho que dispender de um dos cartões SIM. No Antun Tum o equipamento alcança um score que ronda os 40, 41, 42 mil o que é bastante bom nesta gama de preços. O Redmi 3S tem uma câmera traseira de 13 MP que grava a Full HD a 30 fps e uma câmera frontal de 5 MP que também grava em Full HD. Tem o normal HDR, panorama, filtros e muitas mais opções. No geral considero a câmera aceitável, penso que não vos vai deixar ficar mal. Em situações de pouca luz perde qualidade mas é o normal em equipamentos desta gama de preço. Tal como é normal vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para vocês fazendo download de fotografias e vídeos tirados com o telemóvel. A bateria é um dos grandes pontos positivos deste equipamento. é de 4.100 mAh com carga rápida e dura, 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 dura. Dura facilmente um dia com uso muito intensivo, com uso moderado dura facilmente dois dias e ainda absorva muita bateria. Na minha opinião e por esta gama de preço o Xiaomi Redmi 3S é um excelente equipamento, carcaça em metal muito fixe, é um ponto de destacar positivo. Bateria também de 4.100 mAh é um ponto muito positivo neste equipamento. Câmera aceitável, ok? Nesta gama de preços podem comprar o Xiaomi Mi 4C, ok? Tem desempenho superior a este, aquela carcaça em plástico que eu não gosto e é um equipamento que já tem mais um ano do que este, ok? Também podem comprar nesta gama de preços o Varnitor, que dos três é o meu preferido por causa daquela carcaça emborrachada muito espetacular a pegar nela, muito fixe. É o que tem dos três o desempenho mais fraco, o Varnitor, e a câmera também provavelmente é a mais fraca de todas, mas se eu tivesse que escolher um dos três, provavelmente seria o Varnitor, segunda opção seria este e o terceiro o Mi 4C, apesar de ser o que tem o desempenho superior a eles todos o Mi 4C. Já fiz a análise do Varnitor, podem ver aqui no canal, vou deixar o link na descrição. Também já fiz a análise do Xiaomi Redmi Note 3 Pro, que é um equipamento top, top, o melhor que eu já tive. 5 polegadas de ecrã é o ideal, por isso é que gosto deste equipamento, porque os Note tem 5,5 e já acho um bocado grande. Vou deixar um link também na descrição com fotos e vídeos tirados com este equipamento para vocês fazerem download e verem como é que é a verdadeira qualidade. Já sabem pessoal, dúvidas, questões, deixem aqui mais nos comentários, também tem um link para o meu Facebook na descrição que podem me adicionar e falar comigo. É tudo, fiquem bem e até um próximo vídeo.